Fala, meu povo galerístico! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gori. Hoje, dia 6 de agosto, é o ano, não vem ao caso, mas vamos falar algumas coisas que acontecem no dia 6 de agosto. O dia 6 de agosto é o dia número 218, no calendário gregoriano. Você já sabe o negócio gregoriano, como que é. E o dia número 219, no bissexto, falta 147 dias. Para o ano ir para o bereléu, para o ano, não vou dizer morrer, mas para ele cair em um certo esquecimento para algumas pessoas, porque talvez o ano não seja bom, o ano seja ótimo, o ano seja coisa. Para algumas pessoas não foi bom, elas vão esquecer. Para outras pessoas foi ótimo, então ela vai se lembrar para toda a eternidade. Hoje, dia de Hiroshima, também, na mitologia céltica, dia de Tanrio, divindade do fogo. Oh, o fogaréu. É, o fogaréu dos incríveis. Feriado no estado do Acre, início da Revolução Acreana. Feriado municipal de Bom Jesus da Lapa, Olinda, Pouso Alegre e centenas de outros municípios, porque é dia do Bom Jesus, padroeiro dessas cidades. A relação de municípios que comemoram-se o dia do Padroeiro Bom Jesus é longa e atinge centenas de casos. Não iria ficar aqui para toda a eternidade falando das cidades que são Bom Jesus de alguma coisa. Senhor Bom Jesus dos Passos, padroeiro município de Passos e feriado religioso da cidade. Todos são Bom Jesus de alguma coisa. Hoje é dia dos caras. No catolicismo, dia do Papa Hormisda. Senhor Bom Jesus, Bom Jesus da Lapa, Senhor Bom Jesus de Iguape, Transfiguração de Jesus e um monte de outros Sons Bons Jesuses. Além do Bom Jesus, hoje seria aniversário do Baden Powell, do Gianfrancesco Guarnieri, também do Andy Warhol, eu falei, dá. Lembra do filme dos robôs? Eu falo assim, ó, senhor, eu sou mulher. Opa, né? Robert Mitchum e a Donira Barbosa, além da Lucille Ball e o Alexander Fleming. Alexander Fleming, muito importante. Vamos lá para os negócios coisados do dia de hoje. Vamos ver o que acontece no dia 6 de agosto. Geralmente nós só pegamos três, tá? Então vamos pegar aqui. 1806. Francisco II, o último imperador romano-germânico, abdica dissolvendo o Sacro Império Romano-Germânico. E aí tudo bem, não tem voador. O que tem de pescoção aqui, eu vou falar para vocês, hein? Em 1945, Segunda Guerra Mundial. Hiroshima, no Japão, é devastada quando a bomba atômica Little Boy é lançada pelo P-22 Enola Gay dos Estados Unidos. Cerca de 70 mil pessoas morrem instantaneamente. E algumas dezenas de milhares morrem nos anos subsequentes devido às queimaduras e envenenamento por radiação. E para terminar, em 2008, uma junta militar liderada por Mohamed Oul Abdelaziz desencadeia um golpe de Estado na Mauritânia. Ai, Mauritânia, faz tempo que eu não ouvi a palavra Mauritânia. Derrubando o presidente Sidi Oul Sheikin Abdalahi. 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 Então, isso, dia 6 de agosto. Chegamos ao final do vídeo. Peço a você o seu like, o seu comentário. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal e acompanhe mais coisas. Não tem isso, nós não falamos só do dia, é que em agosto agora nós estamos falando dos dias, tá? Falando dos dias, estamos coisando e por aí vai. Muito obrigado pela sua presença, até o próximo vídeo. E eu fico por aqui, peço que você clique em algum dos vídeos que possa, porventura, aparecer no final dessa sequência. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí